Estudos em Educação Cristã Capítulo 5 Matérias Práticas para o Currículo Os estudantes se acham em nossas escolas a fim de receber um preparo especial e estar familiarizados com todos os ramos de serviço, de modo que se tiverem que sair como missionários, sejam independentes e capazes, e assim, por meio de sua aprimorada habilidade, possam prover-se do conforto e acomodações necessários. Os estudos, no geral, deveriam ser poucos e bem escolhidos, e os que frequentam nossos colégios devem receber preparo diverso do que é ministrado nas escolas comuns da atualidade. Além das disciplinas consideradas essenciais, temos o seguinte currículo disciplinar que nossas escolas deveriam ensinar para que o aluno, ao deixar a instituição, esteja não somente equipado para ensiná-las a outros, mas usá-las para seu próprio sustento. Carpintaria e Construção Sob a liderança de carpinteiros experientes, os próprios alunos deveriam erguer prédios no terreno da escola, aprendendo a construir com economia. Jardinagem, agricultura e plantio de frutas O estudo da agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Devem-se plantar frutas miúdas, cultivar verduras e flores. Os estudantes devem dedicar-se ao plantio de árvores ornamentais e de frutas. Ofícios variados Devem também ser feitos preparativos para ensinar ferraria, pintura, confecção de calçados, arte culinária, produção de pães, lavanderia, concertos de roupa, datilografia e impressão. Criação de animais e aves Os alunos aprendem a cuidar com sabedoria do gado e das aves. Enfermagem O treinamento para a obra médico-missionária é um dos maiores objetivos para o estabelecimento de qualquer escola. Deveres domésticos Tanto rapazes quanto moças deveriam obter conhecimento sobre deveres domésticos. Fazer a cama e arrumar o quarto, lavar a louça, preparar uma refeição, lavar e consertar sua própria roupa. Tudo isso constitui um treinamento que não tornará um rapaz menos varonil. Que as moças, por outro lado, aprendam a arriar, cavalgar, usar a serra e o martelo, assim como o ansinho e a enxada. Cozinha e costura Deveria ter havido professores experientes para dar aulas a jovens no departamento culinário. As moças deveriam ter aprendido a confeccionar roupas, a cortar, fazer e consertar artigos de vestuário. Manutenção própria Os estudantes têm aprendido a se tornar autossustentáveis e um treinamento mais importante do que esse eles não poderiam receber. E a lição do auxílio de si mesmo, aprendida pelo estudante, muito faria no sentido de preservar as instituições de ensino do peso das dívidas. Trabalho manual Há uma ciência no trabalho manual que os educadores cristãos devem reconhecer. Ele desenvolve o cérebro e é um meio para a conservação do físico. Os cientistas descobriram que o desenvolvimento mental simétrico é impossível à parte desse preparo físico, visto que por meio do trabalho manual, uma área importante do cérebro é desenvolvida. Vale repetir, um tempo de angústia está diante de nós, em que os que estiverem na linha da verdadeira educação não terão acesso às máquinas que são tão comuns hoje em dia. E muito do que agora é feito em fábricas e oficinas deverá necessariamente ser feito à mão. Mas o sucesso nessa reforma, como em qualquer outra, será proporcional ao amor pela causa. O educador que falou do treinamento manual como sendo educação de cabo de inchada, veio de uma escola cujo conselho diretivo havia fornecido instalações para o ensino da agricultura e de várias ocupações, mas todas elas haviam sido negligenciadas. A atitude desse professor fez com que os alunos sentissem que essas matérias importantes eram apenas secundárias. A necessidade de uma mudança no programa Muitas das disciplinas do currículo, como o senhor tem dito, não são essenciais e deviam ser eliminadas. Esses estudos práticos, segundo o Conselho Divino, são essenciais, mas não podem encontrar seu devido lugar ao lado das disciplinas intelectuais, até que o programa de ensino, seguido por anos a fio e moldado segundo a velha ordem, seja radicalmente mudado para atender às novas demandas. Repetimos que é necessário fazer uma série de reformas radicais antes de um programa poder ser implantado e propiciar aos estudantes a oportunidade de pagar suas despesas escolares enquanto estudam. Precisamos de escolas que sejam autossuficientes. Isso pode ser feito se professores e alunos forem úteis, industriosos e econômicos. Devemos ter escolas com esse perfil para treinar os missionários que Deus requer para o alto clamor. Escolas de uma nova ordem O plano das escolas que estabeleceremos nesses anos finais da obra deve ser de uma ordem completamente diferente do que temos instituído. Há entre nós muito apego a velhos costumes e, por causa disso, estamos muito aquém de onde deveríamos estar no desenvolvimento da terceira mensagem angélica. Como os homens não puderam compreender o propósito de Deus nos planos anteriormente feitos para a educação de obreiros, têm-se seguido métodos em algumas de nossas escolas que mais retardam a obra de Deus do que a fizeram progredir. Verificamos que na escola, sob a nova ordem de coisas, além de outros estudos essenciais, os estudantes aprendem a cultivar as próprias lavouras, a construir as próprias casas e a cuidar com sabedoria do gado e de aves. Eles têm aprendido a se tornar autossustentáveis e não poderiam receber treinamento mais importante do que esse. Desse modo, eles têm obtido uma educação valiosa para a utilidade em campos missionários. A isso é acrescentado o conhecimento de como tratar os doentes e cuidar dos feridos. Essa formação para o trabalho médico missionário é um dos objetivos mais grandiosos para os quais qualquer escola possa ser estabelecida. A obra educacional da escola e do sanatório podem avançar de mãos dadas. A instrução dada na escola beneficiará os pacientes e a instrução dada aos pacientes do sanatório será uma bênção para a escola. A qualidade da educação proporcionada é tão elevada que será considerada um tesouro de grande valor por aqueles que assumirem a obra missionária nos campos estrangeiros. Se muitos mais em outras escolas estivessem recebendo um treinamento semelhante nós como povo seríamos um espetáculo ao mundo aos anjos e aos homens. A mensagem seria rapidamente levada a todos os países e almas agora na escuridão seriam trazidas para a luz. Em breve chegará o tempo em que o povo de Deus por causa da perseguição será disperso em muitos países. Aqueles que têm recebido uma educação integral estarão em grande vantagem onde quer que se encontrarem. O Senhor revela a sabedoria divina em assim conduzir seu povo para que treinem todas as suas faculdades e capacidades para a obra de espalhar a verdade. Vocês não têm nenhum tempo a perder. Satanás logo se levantará para criar obstáculos que a obra vá adiante enquanto pode. Então a luz da verdade será irradiada de forma simples e eficaz e uma grande obra será realizada para o mestre num curto espaço de tempo. Temos de aprender a nos contentar com alimentos e roupas simples para que possamos poupar muitos recursos para investir na obra do Evangelho. A esperança É dever de vocês, como estudantes, buscar descobrir qual é o plano de Deus para as nossas escolas e que esta concisa exposição os capacite a entender melhor o tipo de educação que existia em nossas escolas mais antigas de modo que possam evitá-la. Permitam-me impressioná-los novamente com o pensamento de que vocês devem buscar a ajuda do Senhor para impedir que jugos mundanos de educação sejam postos sobre vocês, mesmo sendo professores de vocês. Lembrem-se de que Deus disse estas enfáticas palavras para nós, professores e alunos. Estamos em positivo perigo de trazer para nossa obra educacional os costumes e modas que prevalecem nas escolas do mundo. Despendemos anos de peregrinação no deserto da educação mundana. Se nos faltar fé e coragem para adotar esta reforma, Deus levantará homens que a empreenderão. Sabemos de educadores seculares que olham com favor o plano educacional que nos foi entregue. Por exemplo, o atual presidente do Comissariado de Educação dos Estados Unidos, Dr. P. P. Claxton, como Oric Mann fez no passado, tem simpatia por este plano. E depois de visitar um bom número de escolas que estão se esforçando para implantar estas reformas, expressou a um grupo de professores sua apreciação pelo sistema educacional nas seguintes palavras. Eu gostaria muito que me fosse possível estar presente na reunião de professores e enfermeiros das escolas nas colinas que vocês estão realizando esta semana. Estou grandemente interessado no trabalho que essas escolas estão fazendo. O trabalho que vocês estão realizando em Madison é notável e digno de elogios. Se vocês conseguirem de modo permanente manter a escola com seus fundamentos atuais, ela não deixará de realizar grande bem. O trabalho que fazem é altamente viável e me parece estar baseado em princípios fundamentais e importantes de educação. O mesmo é verdadeiro com respeito às pequenas escolas que visitei e acompanharei o seu progresso com grande interesse. Acredito que vocês vão conseguir realizar o que têm em mente. Toda educação deve fluir da vida das pessoas que estão sendo educadas. Vocês e os professores que vocês estão enviando estão reconhecendo sabiamente esse princípio. Afim de educar as crianças, os pais também devem ser educados. Toda verdadeira educação deve consistir na educação de toda a comunidade e deve se apropriar da vida que as pessoas vivem, tornando-as mais inteligentes acerca de coisas desta vida. É difícil e praticamente impossível alcançar melhores circunstâncias sem que as condições existentes sejam compreendidas. Será que temos em nós o espírito de Caleb e Josué para dizermos que somos bem capazes, com a ajuda de Deus, de construir uma escola na linha da verdadeira educação? Devemos nos lembrar da promessa de que nossas escolas são prisioneiras da esperança e Deus as corrigirá e iluminará trazê-las de volta à sua honrada posição de separação do mundo. Se estivermos dispostos e formos obedientes, Deus nos dará a vitória de que precisamos. Que diretores, professores ou auxiliares não oscilhem, voltando a seus velhos costumes de deixar que sua influência anure os próprios planos que o Senhor apresenta como o melhor plano para a educação física, mental e moral de nossa juventude. O Senhor requer que sejam dados passos adiante. Professores, confiem em Deus e avancem. A minha graça te basta. É a garantia do grande Mestre. Apoderem-se da inspiração dessas palavras e nunca, nunca falem de dúvida e incredulidade. Sejam enérgicos. Não há serviço pela metade na religião pura e sem mácula. Antes que possamos levar a mensagem da verdade presente em toda a sua plenitude a outros países, devemos primeiro romper todo o julgo. Precisamos entrar na linha da verdadeira educação, andando na sabedoria de Deus e não na sabedoria do mundo. Deus chama mensageiros que serão verdadeiros reformadores. Devemos educar, educar para preparar um povo que irá atender a mensagem e então dar a mensagem ao mundo. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Então, vamos lá. De novo. Obrigado.